Olá telespectador da TVA, nós voltamos do estúdio da TV da Assembleia Legislativa montado aqui na EFAP Chapecó 2017. E nosso entrevistado agora é Darlan Segalin, ele que é vice-presidente da DATEC, que é a Associação do Polo Tecnológico, aliás, Associação Polo Tecnológico do Oeste Catarinense. Darlan, obrigado pela presença e vamos falar muito sobre tecnologia. Mas primeiro, eu acho interessante que o nosso telespectador saiba o que vem a ser a DATEC. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês. E para explicar um pouquinho o DATEC, o DATEC é a Associação do Polo Tecnológico do Oeste Santa Catarina. Então é uma associação formada basicamente por empresas ligadas à tecnologia, inovação e também entidades como universidades e também área pública, formando uma tríplice hélice para criar realmente um polo tecnológico aqui no Oeste Santa Catarina. Por que criar um polo tecnológico? O que isso representaria de diferencial para a economia da região de Chapecó? Chapecó completa hoje 100 anos. E Chapecó sempre foi referência, região Oeste, não só Chapecó. Referência no agronegócio, mas também nós somos referências na área da tecnologia, com várias entidades, projetos e empresas se destacando não só a nível nacional, mas também até em alguns casos a nível internacional. E com a quantidade de empresas e a característica de ser uma economia limpa, uma economia que não polui, que é uma economia do conhecimento, nós acreditamos que será, dentro de alguns anos, uma das maiores economias, não só a do Oeste, mas Santa Catarina como um todo, já se destaca como sendo um polo a nível nacional e também a nível internacional. Hoje a DATEC é composta por quantos membros, por quantas instituições, entidades? A DATEC é composta hoje por mais de 100 empresas. A gente está expandindo em todo o Oeste de Santa Catarina. Também a DATEC abrange o sudoeste do Paraná e também um pedaço do norte do Rio Grande do Sul. E a gente tem o objetivo de um alcance agora de mais de 250 empresas e entidades pela DATEC. Você comentou que o objetivo é que a região aqui se torne um polo tecnológico que seja referência não só para o Brasil, mas para o mundo. É um polo que pretende ser segmentado, ele pretende ter uma atuação em várias áreas. Por exemplo, Florianópolis hoje é reconhecidamente na área de games, na área de desenvolvimento de alguns aplicativos. E aqui em Chapecó, ele vai ser focado em algum ramo específico, ele pretende ser abrangente, ele pretende aproveitar essa estrutura que nós já temos da agroindústria. É bem possível que, com a característica do agronegócio aqui ser muito forte, a característica da tecnologia se aproximar cada vez mais a esse setor. Eu acredito que Florianópolis hoje se tornou uma referência a nível Brasil. Se você analisar a economia como em si do município de Florianópolis, em primeiro lugar vem tecnologia, essa empresa de serviço, e em segundo comércio e em terceiro vem o turismo. Eu vejo que a gente, às vezes, tem a sensação que o turismo é o que movimenta a praia, Florianópolis em si, mas em primeiro lugar vem a tecnologia e foi comprovado através de um estudo pela Associação de Santa Catarina, que se tornou o polo econômico em Florianópolis hoje. Aqui na região a gente tem a agroindústria como a principal força da economia. A tecnologia estaria em que, dá para mensurar em que parte, em que setor, em que local ele estaria, em qual posição? Hoje a gente fala muito da indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. A gente teve lá, há anos atrás, que foi a tecnologia do vapor, depois entraram os computadores, a parte eletrônica dentro da área industrial. Depois vieram a automação, maquinário para automação. E hoje a quarta revolução industrial está muito ligada a sensores e a inteligência artificial. Então, como a gente tem o agronegócio aqui, a gente pode focar em questões de inteligência para a indústria, inteligência para o agronegócio em si. E nesse ponto, que a tecnologia pode ajudar na questão de inovação para o agronegócio. Quais seriam os principais desafios do polo tecnológico aqui? De alguma forma, o fato de estar longe dos grandes centros interfere, tem alguma interferência nessa questão? Isso não é um impeditivo para a área de inovação, porque a área é uma área limpa, é uma área realmente de conhecimento. E os desafios hoje do DATEC é buscar parcerias, incentivos para empresas da área de tecnologia. A gente sabe que a carga tributária, os processos no Brasil, nas empresas são altos e às vezes dificultam para novas ideias e para o novo empreendedor na área de tecnologia conseguir se estabelecer. Então, a gente busca esse tipo de apoio, não só da área pública, mas também de universidades que fazem a tecnologia e a inovação acontecer. Como está a questão da infraestrutura de telecomunicações aqui na região oeste? A questão, por exemplo, para você ter um bom desenvolvimento, imagino eu que você tem que ter uma boa qualidade de banda larga, disponibilidade de redes de fibra ótica, estão associados com a questão da tecnologia. Como está a situação da região hoje? Ainda demanda mais investimento? Isso é uma necessidade contínua, mas hoje a gente pode falar que é na área de demanda de rede, a gente conseguiu atingir um bom patamar, a gente consegue ter uma boa qualidade. De cinco anos para cá, a evolução na área de comunicação, não só aqui, mas acho que no Brasil, no Brasil todo, teve uma evolução muito boa e possibilitando essa interconexão de ideias, de sistemas, de dados que fazem com que a gente crie inovação aqui. Então, nesse ponto, acredito que é um ponto que não é uma dificuldade hoje para a DATEC. E mão de obra qualificada, qual que é a situação? Mão de obra qualificada, a situação a nível Brasil, hoje a gente tem mais de, se não me engano agora, mais de 10 mil vagas em aberto só em Santa Catarina. Então, é uma necessidade, um dos desafios da DATEC é a busca por profissionais, tanto que a gente tem projetos de banco de talentos, a gente criou um projeto de banco de talentos para tentar trazer as pessoas para cá e fazer com que elas se estabeleçam aqui nas empresas e realmente tenham sucesso, tenham qualidade de vida esperada aqui para permanecer nas empresas e criar realmente inovação aqui no Oeste. É mais um fator, então, que ajuda a atrair tantas pessoas aqui para Chapecó, para a região Oeste, visto o crescimento do município nos últimos anos. Exatamente. A gente tem que trazer atrações para talentos ficarem realmente aqui e trabalharem, criarem inovações e tecnologias aqui no Oeste. As universidades aqui instaladas já estão focando na criação de cursos, na elaboração de cursos voltados para a qualificação dessa mão de obra? Já. Hoje nós temos mais de três grandes universidades particulares aqui no Oeste, mas temos a Federal também. Profissionais são formados. O grande desafio é trazer, fazer uma união entre o mercado de empresas com universidades. Trazer a área de pesquisa e desenvolvimento para dentro das empresas. Então, a gente busca fazer isso pela DATEC, aproximando as empresas, as universidades e as entidades públicas. Você diria que algumas situações que fogem da questão tecnológica, por exemplo, um aeroporto que ainda não está nas situações ideais para a região, isso pode ser um impeditivo para ampliar mais o crescimento desse setor? São situações como essa, por exemplo, a questão da logística, a ausência de rodovia duplicada, isso preocupa? Não, preocupa. Acredito que essa seja a maior deficiência hoje e o que deve ser muito bem pensado para os próximos anos. Tanto o aeroporto, a ampliação de voos, a ampliação da malha aérea, como a rodovia. Todas as empresas da área de tecnologia, a maioria das empresas que atuam aqui, tem clientes em todo o Brasil. E precisam se locomover, precisam estar nos clientes, tanto via terrestre como via aérea. Então, o aeroporto e a área terrestre é fundamental para o desenvolvimento, não só da área de tecnologia, mas do desenvolvimento como um todo, aqui no Oeste de Santa Catarina. Ok, Derlan. Eu agradeço você pela entrevista, parabéns pelo trabalho da DATEC. Tecnologia é algo que está presente na nossa vida cada vez mais, e certamente o papel da DATEC no crescimento, no desenvolvimento aqui de Chapecó vai ser essencial daqui para frente. Já está sendo, vai ser mais ainda. Tá ok. Agradeço novamente, então. Obrigado. E você que nos acompanha pela TVA, pode ficar ligado na programação, porque a qualquer momento nós voltamos com mais entrevistas e informações direto da IFAP Chapecó 2017. E você que nos acompanha pela TVA, pode ficar ligado na TVA,